Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 27 Oxente e Miguel questionam Poderosa. Ela diz que não dormiu com Antônio Júnior, conta a verdade e volta ao trabalho. Maria Antônia diz acreditar em Poderosa e esteja apaixonada por Antônio Júnior. Pedro avisa que Poderosa também beijou Miguel. Ramiro manda Tobias entrar logo na linha. Fernanda marca um encontro com Pedro. Na Bras Esportes, Vânia dá em cima de Tobias. O filho de Ramiro é surpreendido com a chegada de Ioná. Fernanda se abre com Beto. Ioná diz que quer fazer uma proposta a Tobias para dar uma lição em Doutorzinha. Donatella vai ao mercadão com Iara e compra na barraca de Poderosa. Pedro Antônio a admira. Donatella escuta a Poderosa chamando Berenice de Furacão. Tobias fecha um acordo com Ioná. A prostituta deixa Bras Esportes e provoca Leandro na frente de Fabiana. Poderosa apresenta Pedro a Donatella. Luiz e Serena pressionam Bibiana e dizem que ela precisa arrumar um emprego. A menina se revolta com os pais. Chenji e Takashi descobrem que Duplex não é cafetão de Poderosa. Giovanni manda flores para Norma e Bento finge ter sido ele quem mandou. Tobias arma com Bernardo e convida Ramiro para ir ao clube noturno. Chegam novas flores na casa de idosos e Carmen pensa ter recebido de Giovanni. Ioná avisa a Olímpia que não irá trabalhar essa noite. Leandro reclama com Olímpia sobre a ida de Ioná até a agência Bras Esportes. Tobias avisa a Donatella que não irá dormir com Ramiro. Logo em seguida a polícia chega a casa noturna. Tchau, tchau. Tchau, tchau.